Eu estou aqui no Córrego da Vaca, na cidade de Alta Araguaia. O Córrego da Vaca é um importante afluente do Rio Araguaia e essa é a situação que ele se encontra hoje. Praticamente seco, correndo apenas um pequeno fio d'água. Esse aqui é o local da Cachoeira das Três Quedas, que no momento não tem nenhuma queda, para falar a verdade, não tem praticamente água nenhuma. Hoje está passando apenas esse pequeno fio d'água, que não dá mais do que 50 milímetros de água. O Córrego da Vaca é um grande fio d'água. O Córrego da Vaca é um grande fio d'água. O Córrego da Vaca é um grande fio d'água. O Córrego da Vaca é um grande fio d'água. O Córrego da Vaca é um grande fio d'água. O Córrego da Vaca é um grande fio d'água, que não dá mais do que 50 milímetros de água. Obrigado.